Olá, minha gente! Tudo bem por aí? Espero que sim! Cá estou eu, com mais um vídeo para o canal, né, gente? E eu quero estar compartilhando aí com vocês, nesse vídeo, o baterial escolar do meu filho, que eu acabei de chegar, gente, lá da papelaria, onde eu comprei. E o aniversário da Luna, quem não viu aí o vídeo do passeio pelo clube da ABB, né, do clube do Banco do Brasil, eu filmei lá um pouquinho, né, do clube, e foi no dia do aniversário da Luna, só que não teve nem bolo, como vocês puderam ver, e quem não viu, foram os dois vídeos anteriores a esse, tá bom, gente? É só ir lá conferir. Então, eu uni com esse de comprinhas o aniversário da Luna, que a gente fez nesse final de semana, né, e a gente fez um bolinho, tá bom? Mas está muito bacana o vídeo, tá, gente? Então, você que não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, tá bom, gente? Então, gente, para quem não me conhece, né, você que está vindo pela primeira vez aí no canal, eu me chamo Dalila Brunetti, e eu te convido a fazer parte da nossa família. Vem comigo para o vídeo. Vem! Gente, estou aqui na casa da minha irmã, ela não gosta de aparecer em vídeo, ela está ali na cozinha. Hoje são 18 de janeiro, e a gente vai estar comemorando aí, só com um bolinho, uma pizza, aquela pizza que eu já passei a receita para vocês também em outros vídeos. Eu vou estar mostrando para vocês o bolo que a Grazi fez, a Grazi é uma amiga nossa, e a Lulu está chegando agora, aqui. Oi! Oi, Luna! Dá um oizinho, Lulu! A amiga pode aparecer? Quer aparecer? Oi! Ela está chegando agora, e eu vou estar mostrando, gente, uma coisa bem simplesinha, tá bom? Então, gente, isso aqui é o bolinho dela, ó. Quem faz esse bolo é a Grazi, ela mora aqui em Valparaíse, depois eu vou estar mostrando ela, ela trabalha com isso. O bolo dela é uma delícia, tá, gente? E o tema aqui, ó, Mulher Maravilha, o topo. Luna faz 11, né? E aqui, gente, a gente só estourou uma pipoquinha, coisa simples, e a pizza e as outras estão assando. É, porque ela não estava querendo nadinha, e a gente resolveu fazer esse bolinho assim mesmo. Olha que lindo! E é uma delícia! Gente, essa aqui é a Grazi, a responsável pelo bolo, né, Grazi? Ela é uma profissional, faz bolos deliciosos. E qual é o teu endereço? O zap, Grazi, passa aí pra gente. A filha dela, a Grazi, ela tá com vergonha, gente, de aparecer, mas a filha vai passar aí o zap dela, qual que é? 9, 8, 8, 57, 7, 3, 8. Devagar, meu. Fala devagar. 9, 8, 8, 5, 7, 7, 3, 8. Então, gente, vocês que são aí da serra, aqui da serra, né, no Espírito Santo, se quiserem contratar uma boleira de mão cheia, aqui, ó, é essa pessoinha aqui. Aqui, gente, são as amiguinhas da Luna, veio uma aqui, a Glaze, aqui, ó. Aqui estão com vergonha, aqui é a nossa vizinha, aqui de baixo. Suene. Suene, né, Suene? A melhor pizza é a da Danilo. Meu filho aí que morre de vergonha, como vocês já sabem. E é isso aqui, gente, só é a gente mesmo, tá bom? Felicidade, muitos anos de vida, caramente pra vocês, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Pessoal, vão me desculpando os barulhos, né, eu tô aqui no meu quarto, gravando os passarinhos. Tem muito passarinho aqui perto, eles ficam cantando muito. E o barulho das construções, né, que estamos ainda em construção aí atrás, no prédio. Então, vamos lá para o vídeo, para os materiais, melhor dizendo. Gente, eu comprei todo o material escolar, com exceção de dois itens, só. Eu comprei tudo na papelaria Venâncio, aqui da Serra, né, no Espírito Santo. Então, quem é aqui da Serra, a gente tem a papelaria Venâncio. E a minha irmã já tinha ido pesquisar, né, então ela achou melhor lá. E eu fui desse hoje, eu fui com dinheiro, gente, com pouco dinheiro, e comprei o que tinha, mas que eu sabia que ele não tinha, que ia precisar, né. Por exemplo, a mochila, eu sei que ele não vai precisar, eu comprei uns três anos atrás, uma mochila muito boa, já vai ter o terceiro ano, a mochila dele, né. Então, assim, eu procurei investir um pouquinho mais, porque ele tava trocando de ano, ele tava trocando de mochila no meio do ano, gente, porque rasgava, eu comprava uma... E a qualidade também, né, gente. Então, não durava, não adianta que não durava. Aí eu procurei investir numa de uma melhor qualidade, né. Aí ele tem a mochila, hoje ainda vai pro terceiro ano, já lavei, né, e guardei. E lá eu comprei esses cadernos aqui. Ó, esse aqui é da Tilibra, é da marca Tilibra, é 10 matérias, né. Eu comprei mais relacionada a esporte, gente, porque meu filho tá com 13 anos. Ele tá numa fase curtindo, assim, basquete. Então, ele não é de comigo comprar material. Então, o que eu faço? Eu compro material, mais ou menos no estilo, do jeito, procuro unir o útil ao agradável, né. O que ele tá gostando no momento, com um precinho mais em conta, pesquisando dentro da própria loja, né. Porque numa mesma papelaria, gente, vocês encontram várias marcas e vários valores, né. Então, eu fui numa dessas pesquisas, né, de cadernos, de 10 matérias. Eu peguei esse da Tilibra. Esse aqui, da Tilibra, de 200 folhas, gente, custou 10,45. Esse da Tilibra, né. Peguei um pra ficar dentro, equilibrei, né, gente. Peguei um mais em conta, que eu achei legal ali, com 200 folhas. E tinha esse da marca Jandaya, né, desses esportes, né, de basquete que eu tava procurando. Então, esse de 200 folhas já custou, gente. Olha aí a diferença. R$14,99, né. O que é que eu fiz? Quer dizer, em vez de trazer dois desses assim, aí eu trouxe um desse e um mais baratinho. Como eu não achei mais de basquete lá, né, e nesse valor de R$15,00, né. Aí eu parei só nos dois e comprei o de desenho. Mas ele utiliza três de dez matérias, né. E na outra loja eu comprei o outro, que eu vou já mostrar adiante pra vocês. E lá também, na Venância, eu comprei o caderno de desenho simples, tá, gente. Foi R$9,00, R$8,99. Tinha uns de R$12,99. Tinha uns de R$14,99. Pelos desenhos. Mas a quantidade de folhas, esse aqui é de 80 folhas. É dessa marca da Tilibra. E eu peguei a cor preta, né. E folha lisa, né. Do caderno de desenho. Aí eu achei legal, trouxe esse aqui pra ele, de R$8,99. Foi o mais em conta que eu achei. Com mais folhas, né. De lá também eu trouxe um caderninho, que eu faço de agenda pra ele. Aí eu já trouxe, ó. Já trouxe um mais... Tinha um de R$1,00 mais barato que esse. Esse aqui foi R$4,99. Deixa eu ver se foi R$4,99 esse aqui. R$4,95. O mais barato de dinheiro era esse, de R$4,95, desses cadernos, assim. Aí eu peguei esse da Tilibra, com essa capa aqui de game pra ele também, em tom preto, né. Com R$9,96 folhas. Então eu vou fazendo isso, né. Pego um mais em conta. Vou com outro. Não tão caro, né. Mas assim, da capa que ele... Ele não pediu, né, gente. Ele não escolheu a capa, mas eu coloquei pra agradar um pouquinho ele. E o outro que eu comprei foi esse apontador. Esse apontador saiu R$5,99. Ele é um apontador da Tilibra também. Peguei o preto. Ele é duplo, ó. Buraco menor e o maior. Aí eu trouxe esse com depósito aqui, que ele tava assim. Isso aqui ele perde fácil. Lá também eu comprei um marca-texto. Esse marca-texto custou R$2,99. Ele é da Pilot, né. E eu peguei nessa cor laranja, né. Ele nunca utilizou, mas eu trouxe pra ver se ele passa a utilizar. Comprei também lá... Essa régua, gente. Ele tem régua aqui, cara. Só que eu peguei essa menor, de 20cm, pra ele tá colocando no estojo, né. Porque se ele precisar, pra não ficar perdendo. E ela tem... Ela foi R$1,79 e de 20cm. Comprei o da mais simples possível, tá, gente? Comprei também um corretivo de R$1,50. Esse aqui, ó. Da Ninho Magic, ó. Ele não utiliza. Ele falou até comigo que ele não utiliza, mas eu trouxe mesmo assim, né. Se caso ele precisar pra alguma coisa, já tem aqui. Foi R$1,50. R$1,50. E eu peguei esses três lápis. Aqui, ó, gente. Esses três lápis. Ele é da Faber-Castell. Ele é 12B, né. O grafite dele. E ele tem essas pintinhas aqui. E ele gosta muito desse tipo de lápis. Eu comprei no passado pra ele. Aí eu comprei dessa vez. E cada um foi R$1,99. Eu trouxe só três por enquanto. Porque eu acho que ainda tem ali. Mas depois eu devo comprar grafite também pra lapiseira. Bom, gente. E nessa loja pra fechar a Venâncio, eu comprei esse planner pra mim. Que eu estava atrás já de um planner. Nós já estamos no final de janeiro. Mas eu estava querendo muito pra me organizar, né. Que ainda tem um ano todo aí pela frente, né. Então eu trouxe esse da Tilibra. Da Tilibra não. Minto. Eu trouxe esse da São Domingos. São Domingos. De 184 páginas. Ele custou R$30,00, gente. Olha que bonito ele. Ele é preto, que tem essas bolas douradas e brancas. E ele é todo cheio de coisa. Tem aqui um envelope. Um negocinho aqui, ó. Pra porta-contas. Tem esses adesivos. Aí ele vem todo bonitinho, ó. Tá vendo? Pra gente estar se organizando melhor. E eu achei ele bem interessante. Aí tem aqui, ó. Tudo direitinho. Dinheiros, quadradinhos aqui, ó. Né? Anotações, ó. Tá vendo? Vários formatos. Pra gente estar se organizando aí durante a semana, né. Durante o mês. E eu gosto muito desse estilo de planner aqui, ó. Mas é o meu primeiro planner, tá, gente. Então eu quero me organizar. Que eu acho melhor, maior. Pra eu deixar aqui em casa. E ir me organizando. Aqui tem até aqui, ó. O que preciso pagar, né. O que entrou. O que precisa pagar. Eu achei bem interessante isso aqui. Por isso que eu trouxe foi R$30,00. Bom. Fechou a venância. A venância foram essas compras. A minha compra custou, gente, lá R$78,00. Desculpa. Custou. É... A minha comprinha. Essas comprinhas deram R$87,61. Aqui, ó. R$87,61. Porém, na hora a moça deu desconto. Eles falaram que no dinheiro tem desconto de 10%. Aí foi pra R$78,85. E eu achei muito bacana esse. Porque eu não sabia. Eu sei que geralmente... Eu não pedi. Eu tava tão cansada que eu também não perdi esse tipo de desconto, né. Mas eles deram 10% é no dinheiro. E 5% no cartão. Então vai aí a dica, tá, gente. Quem foi na venância. 10% no dinheiro, de desconto e 5% no cartão. Aí, gente. Parei em outra loja, na Megalar. É uma loja de utilidades, né. Não sei se tem em outros estados. Aí eu achei esse caderno aqui, ó. De basquete. Da Tilibra também. De 200 folhas, né. Eu acho que é o mesmo demais aqui. Na outra é de Andaya. Mas é o mesmo desse, ó, gente. Da outra loja. Na Megalar, né. Eu achei esse aqui de basquete. Aí eu trouxe logo o terceiro caderno dele. E trouxe também esses marcadores de página. Pra ele tá separando as matérias. Que fica mais fácil de visualizar, né. Eu vou tá utilizando esse aqui de baixo. E ele vai tá utilizando esses aqui. Pra ele separar as matérias. Aí eu achei baratinho lá, né. Foi o lugar mais barato. R$2,49. E vem esses aqui. Marcadores da marca Regina. E também lá comprei essa pilha. Quatro pilhas, né. Não é? Dessa Spanasonic. E foi R$4,00. Bom, gente. As compras escolares foram essas, né. As lojas ainda tão cheias. As papelarias ainda tão cheias, tá. Tinha uma fila enorme no caixa. Mas eu achei que com dinheiro valeu bem mais a pena, né. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. De ter ficado comigo nesse vídeo. Vai ser um vídeozinho mais curto, né. Mas, é... Eu agradeço muito por vocês terem ficado. Até agora, né. Não esqueça de compartilhar o vídeo, gente. Pra divulgação do nosso canal, tá. E de deixar seu like aí. E se inscrever, tá joia. Então, eu vou me despedindo por aqui, né. Vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.